Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Dizem que galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, modo carreira do IPS2. E vamos lá que dá uma olhada no calendário aqui, cara. Hoje temos aqui o jogo contra o Internacional Bahia e Atlético Mineiro, beleza? Ainda estamos em época de transferência, tá? Então tá beleza, cara. Gostaria de falar pra vocês que eu não estou conseguindo contratar jogador, tá? Foi como o Ricardo disse, cara. Ele está me dando muita dica. Muito obrigado ao Ricardo que está dando dicas pra mim. Então, cara, eu vou falar pra vocês que eu não estou conseguindo contratar jogador. Qualquer um, né, pelo menos. Porque eu ainda não tenho fama de técnico, né? Minha fama de técnico tem que subir pra estar contratando jogadores bons. Eu acho que a falta do título da Copa do Brasil, a temporada passada, influenciou muito nisso, né, cara? Eu acho que eu não consegui subir mais minha fama por causa disso, o cara da falta de título da Copa do Brasil. Então isso acabou não influenciando muito na minha fama de técnico nisso. Não dá pra contratar muito jogador bom. Mas não tem problema, tá? Já temos o Melano e o... Quem mesmo? O... Eu esqueci o nome do cara, é alguma coisa... De Silvestre, né? Eu esqueci o... Acho que é Lorenzo, isso, né? Lorenzo de Silvestre o nome dele. E isso já é bom, já é bom. Eu vou... Eu já enviei o olheiro pra... Tá, dando uma olhada nos meias pra... Trazer pra mim, né? Então, o que der... Pra ele estar trazendo, eu vou trazer também pra vocês. Pra vocês não, pro time, né, velho? Então vamos lá, não perdemos nenhum jogo. Estamos aí com... Cinco... Seis vitórias consecutivas, na verdade, né? Eu acho que é seis, deixa eu ver. Ah, aqui não dá pra ver. Mas tá de boa, tá de boa, vamos lá. Estamos aí com... Todos os jogos com vitória, né? Não perdemos nenhum, empatamos também nenhum. Só vencemos. Então vamos lá, cara. Grande jogo contra o Internacional, fora de casa. E só vamos, filho, só vamos. Aí sim, hein? E o Alessandro é o jogador destaque deles. Então... Um marcado, um marcado. Vai na esquerda, né? Beleza. E o homem que comanda esta equipa já tem alguma experiência, já tem um lastro. O David Carvalho, de 0 a 10. Que notas é que dás a este treinador? Eu acho que um sete se aplica bem. Uh, valeu, hein? Obrigado, mano. Obrigado. Até que um sete é bom, né, velho? Vamos lá. E o Diego Forlan, velho? Minha, nossa. Esqueci que ele tava jogando aí. Boa. Grande. Só fazer. Ai! Quase, velho. Quase, quase. Quase. Vamos lá, passou por cima, mano. Nossa. Alan Patrick, mano. Caraca. Que ironia, não é mesmo? Alan Patrick. Foto pra eles, hein, velho. Cuidado, Felipe. Boa. Desci o verso. Ai, pegou na travessão. Só passa, Rafinha. Só passa. Ah, velocidade. Sabia o que era pegar. Oh, nossa. Gabriel. Uh. Bati com R2 pra ver. Ah, na hora, cara. Eu ia tocar. Não tinha visto que tava chegando. Melano. Ah, velho. Tá bom, tá bom. Nós vamos mirar lá atrás. A bola foi do caramba, velho. Boa. Grande passe do Melano, hein. Só fazer aí, Gabriel. Ah, eu não acredito, cara. Bati com o R2 e ali um junto, não foi? Ah, mano. Certinho o chute, cara. Ah, viu? Me admirei. A bola onde foi? Não vai ver, cara. Me cruzei lá no Melano. A bola ver, Kinga e Silvestre. Boa. Vai fazer aí, Gabriel. Só fazer agora. Boa. Boa. Ah, mano. Grande jogada do Gabriel. Gabilão puro, mano. Quinto gol já no Brasileirão dele já. Ah lá. Uh. Boa. 1 a 0. O jogador que tem a bola procura fugir. O Melano não joga na velocidade, hein. O Melano não sabe jogar na velocidade. Ah, velho. Oxa. Caraca. Tinha que ter uma viradinha antes de bater. O gol vai para fora e é pouco tempo. Ah, agora que eu mirei lá. Ua. Grande Melano. Só fazer, moleque. Ah. Tá de brincadeira, mano. O goleiro cata a fase assim, chute colocado, mano. Pelo menos, se eu estar sem bater colocado, o goleiro expalma, né, cara. Deixa eu encher um pouquinho, claro. Boa. Que isso, Melano. Que isso, Melano. Pode ter que fazer. Que isso, Melano. Não dá para te entender, às vezes, cara. A cara do gol foi um chute assim, cara. Parei de bater colocado, velho. Parei. Depois desce. Vamos lá. Olha lá onde eu cruzei, cara. Mirei lá fora da área. Ah, você falta isso, cara. A bola, mano. Vai substituir de novo. Oh, mas que lenda meu. Caraca, não me encartou nenhum. Mas tu, Rafinha. Ah, ninguém é acreditável que a quantidade de chute com a erro na cara do gol. Chega a ser bizarro. Ô, Melano, que isso. Pode ter que fazer, mano. Ah lá, velho. A bola não entra, galera. Tá de brincadeira. A bola passa a planha e é canto. Vai na segunda trave. Gabriel. Uff, na mão do goleiro. Boa. Deixa o Gabriel livre, mano. O que vai fazer? Boa, Gabriel. Boa. Mais um gol. Grande assistência do Rafinha, velho. Um verdadeiro acontecimento. Grande gol. Gol na conta, ele já falou, viu? Grande gol. Nossa, quase esturei na lógica aqui, velho. Mas tá lá. Dois a zero no finalzinho. Gol do Gabriel. Grande passe do Rafinha. E tá lá. Um jogo que foi difícil, mas o nosso ataque foi insuperável também, velho. Eita. Olha eles. Caio. Boa. Foi o primeiro chute deles, cara. Se não me engano. Deu chute assim pra falar. Ah, não. Vou terminar com um chute, pelo menos. Se ligar. As deram esse chutezinho no final. E aí. Dois a zero. Resultado final. O Balotel igualzinho. Tá louco, hein, mano. Beleza. Até os resultados. Foram nada de grande, né? Então, pulei. Quem quiser me dar um pausa. E está na hora de celebrar. Foi convidado juntamente com seus jogadores para participar num evento exclusivo para celebridades onde está alado com atores e músicos de primeira grandeza, ó. Leve a equipe para um restaurante fino e dispendioso. Todos merecem um momento de desconcentração. Vá com eles e mantenha os rapazes debaixo de olho. Recurso a proposta para a semana de um jogo grande. Vamos na primeira aqui. Beleza. Aí sim. O prato especial do menu é carne de porco. Minha nossa. A equipe decide toda optar pelo especial. Infelizmente o porco está estragado. E a maior parte dos jogadores passa a noite na casa de banho. No dia seguinte aparecem menos da metade dos jogadores no treino. E mesmo esses no estado miserável e extremamente fladulento. Não sei se a escritura está embaçada, né? Mas tá bom. Ganhamos pelo menos mais seis de descanso do time. E é isso, mano. Esse cara ficou com... Amistoso? Foi anunciada a data do próximo amistoso da seleção. Ok. Os caras comeram carne de porco estragado, mano. Caraca. Ó, tem um cara que não... O pro Paulo Vitor só que não, né, velho. O Paulo Vitor vale um milhão e cem. E o cara tá... Querem comprar por... 338 mil. Hum, hum. Nem ferrando, filho. Beleza, agora veio contra o Bahia. Em casa agora, né? Eu pareço que é fácil. Vamos lá. Beleza, cara. Vale ressaltar que o Bahia tá... Em segundo, né, cara? Olha só, cara. Não é que se o Brasileirão... E o Brasileirão tá igual na vida real, né, cara? Estamos aí... Com 27 pontos e o segundo tá com 18. Mas como assim vida real, Samara? Porque você pode ver que o Brasileirão é muito disputado, cara. Muito disputado mesmo, né? Então isso acaba influenciando aí nos times ali de... Sei lá, de primeira a décima. No caso, se eu tivesse disputado, eu teria mais ou menos com os 19. É, ou até os 18 mesmo com o Bahia, tá ligado? Mas como isso aqui é videogame, eu só tô ganhando, tá ligado? Então... Mas mesmo, de qualquer jeito, eu era pra estar ali com eles. Igual foi na temporada passada, ou no começo, né? Não, não. Depois da metade. Fui caindo demais e ficou bastante disputado. Por isso que eu demorei pra ser campeão, mas... Cara, o Brasileirão é disputado até aqui no game, tá ligado? Isso é da hora. Mas vamos lá então, jogo contra o Bahia. Jogo em casa agora. Estou em segundo, né? Nem falei ali. Vamos lá. A gente vai precisar mexer aqui. É, tá todo mundo com o mesmo nível de... De cansaço. Mas deixa assim mesmo, vamos lá. Está tudo numa pilha de nervos. Eu sou o Hélder Conduto e hoje contamos com os comentários do David Carvalho neste escaldante desafio do futebol. Olha, eu também não consigo escapar a essa pilha de nervos para este encontro escaldante. Provaçamos a entrar na fase decisiva da temporada. Vamos ter a ocasião de assistir a um bom desafio. Vamos ver se os jogadores estão à altura. Eu penso que estas duas equipas são muito fortes e podem conquistar aqui um lugar de destaque nesta competição. Grande, uma grande, 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 hein? Espera aí. Ah tá. Chico, o som do fone de esquerda tinha saído, né? Mais de boa. Tô com o pisei que não divido sem querer, mano. Ei, rapaz. Vamos lá. Olha só. Ih, rapaz. Boa. Que isso. Corte fundamental, cara. Muito bom esse corte. Gostei. Chicão, eu acho que foi, né, Leo? Já inicia o pior contra-ataque já. Ah. Vai lá, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Chama a rapinha pra cá. Beleza. E a cruz ali no meio. Que isso, velho? Ah, só escantei. Ok. Grande, grande. Vamos lá. A Elias. Ah, velho. No meio dos dois, mano. Oh, rapinha. Oh, ah. Achou o Melano. Uh, não tinha nem ângulo da gente, nem como fazer. O guarda-redes é testado logo de início. Espero que ele esteja pronto para mais. Oh, o Melano aqui. Ah, velho. Oh, Melano, vai pra trás só pra o goleiro ir pegar a bola, mano. Olha só o Fernandinho. Fernandinho? Oh, Fernandinho. Fernandinho era daqui, galera. Pra quem não sabe, esse Fernandinho, eu vendi eles no início do... Início do... Início do... Do modo carreira, velho. Sério. Diego Barcelos? Por que tu não chegou chutando, mano? Caraca, era pra chegar chutando já. É, eu vendi ele no início do modo carreira, velho. Olha o início mesmo. Foi pra Bahia, nem tinha lembrado. E era do Flamengo aqui, né? Melano. Boa! Caraca, com a bola baixa na trave, a manete fica brigando... É, de branco igual louco aqui. E tá lá. Primeiro gol do Melano hoje. 1 a 0, velho. Grande, grande. Valeu mesmo. Olha só. Tá lá. 1 a 0 em cima do Barão. Nossa, não acredito nisso, velho. Lesionou Rafinha, velho. Logo Rafinha, cara. Logo Rafinha. Pelo amor de Deus, cara. Cartão pro cara lá, velho. Ah, cabeção. Fiquei nervoso com o negócio da Rafinha, hein? Tô mexendo muito. Ah, cara, lixo no Rafinha, mano. Não tô acreditando nisso, galera. Rafinha não, cara. O jogador mais importante do time, cara. Fica de saca, mano. Vou ter que apelar nada. Nem tem ninguém apelar. Ah, mano. Deixa o Paulinho lá. Ah. Vou tocar os Eduardo. Ah, velho. Chamar a falta. Chamar a falta. Chamar a falta. Ai, Rafinha. Uma situação destas tem-se a obrigação de, no mínimo, fazer o guarda-redes trabalhar. Pode ver o Barcelos. Mais tu, mano. Rapazer. Atrave o cara. De novo. Caraca. Um monte de tempo, a mim? Pô. Paralassado, hein? Não, não, não. Ah, velho. Tinha que fazer gol daí. Sacanagem. Lambado. Ah, Juiz. Pura a falta, mano. Caraca. O Bahia tá enchendo no saco, né, hein? Vai fazer gol. Tu falando? Ó, tu falando? Falei? Falei, cara? Falei. Tá querendo encher no saco o Bahia, já, cara. Encher no saco. Nossa, vou perrar, mano. Caraca, Fernandão. É, vai empatar, né? Fazer o quê? O Bahia tá pelando muito, cara. Ó, tá chamando fotos da hora. Defesa estranha, ó. Caraca. Esse Raquel foi complicado demais. Esta defesa está muito segura e confiável. Desculpa, nada. Não vai ficar de propósito, mano. Certeza. Certeza. Só vamos pegar empate. Dois, dois minutos. Dois minutos de compensação. E aí, cara. E o jogo continua. Ah, quase. Boa, boa, boa. Tá bom, pelo menos o jogo foi bom. Ué, desfantei. Ah, velho, é isso. Nunca conseguiu cabecear, velho. Larga a bola, mano. Ah, mano. O jogo acabou empatado. Pra que apelar, né, cara? Lesionaram o Rafinha só pra eu perder, mano. Só pra eu perder. Certeza disso. Depois do Rafinha saiu, eu perdi completamente o sentido. Não consegui fazer mais nada, mas tudo bem. Caraca, mano. Olha aí. Um dos membros do seu plantel lesionou. Certifique-se de que revê seus convocados. Rafinha. Ligação cruciforme anterior. Que que é isso, mano? Que que é ligação cruciforme anterior, mano? Alguém me diga, se souber. Espera-se que ele regresse. Dia 20 de outubro, velho. Vocês estão na noção que a gente tá em junho ainda, tá ligado? Que é quatro meses, cara. Ah, eu não acredito nisso, velho. Não tô acreditando. Libertadores ainda. Vai começar, cara. Puxa. Lesão muito grave. Rafinha vai ser obrigada a parar por lesão. Mano, quatro meses, cara. Rafinha vai ficar quatro meses. Quatro meses. Sabe o que é quatro meses? Caraca, Rafinha. Mataram, cara. Mataram. Beleza, eu jogo com o Atlético Mineiro, então, cara. Agora vou ter que esperar meu olheiro, né, cara. Ah, ainda bem que a gente tá em julho ali já. Me ajudou um pouquinho já. Vamos esperar aí o olheiro me trazer um meia, né, cara. Que não vai ficar até outubro sem Rafinha, não, cara. A gente vai ter que ter um meia rápido. E olha quem tá jogando o time deles, cara. Não falo nada, né. Eu vou colocar o... Paulinho aqui, acho melhor. É o carro do Eduardo, né, cara. De algumas vezes, o carro do Eduardo é um lixo, mano. Beleza, vamos lá então, fora de casa. Pegar contra o Galo. E o destaque deles é ele, né, velho. É ele, né. Eu nem falo o nome, que todo mundo já sabe. Mas o Galo tá em décimo segundo aí, beleza. Ó, mano. Bagulho é não... Marcar falta ali pra eles, que é bagulho tenso, tá ligado. O bagulho é tenso, mano. Ronaldinho não erra nenhuma. Mas vamo lá. Um clássico, né, velho. Jogo a trilhar lá é sempre difícil. Expectativa de um bom jogo pros dois lados. Vamo lá, então. Grande jogo. Partiu. Ah, goleiro. Sai logo, mano. Se não, eu tenho alguns faz horas já, pra ele sair. Gol de cara, jo. Merda, hein, cara. Caraca de bobeira, nossa, ali. Tá lá. Vamos ver o gol de cara. Ainda bem que a gente está no início, né, velho. Paulinho. Ah, velho. Boa pareção do Paulinho. Boa, Melano. Só fazer, moleque. Só fazer, garoto. Um contra um. Olhos nos olhos. Um grande momento. Que isso, goleiro. Esse goleiro tá sozinho, não. Nada de demoras, nada de circulação de bola, nada de Rodriguinho. Ih, rapaz. Chamaram a foto, hein. Mete essa, não, filho. Gabriel. Gabriel. Ah, 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 ah. Ih, mano. Tá difícil, hein. Aí, Elias. Boa, tá bom, tá bom. Voltou pra área. Boa. Lorenzo da Silvestre. Ah. Juco, vai só pressão. Bom, tá bom. Ah, acho que o Mineiro é muito rápido, velho. Caraca. Estamos quase no final da primeira parte. Não há muito tempo. O Odds é chatinho demais. Ah, velho. Vai ficar tocando cursor, mano. Isso. Acerto. Boa. Ah, velho. Que mentiroso. Vai. Muito forte, Gabriel. Caraca. Escreva, você dá um passe fraco, mano. Ué, achei que era agora, cara. Aí, Paulinho. Não dá, cara. E o cara não deixa ângulo pra mim, velho. Acho que os caras não vêm pra cima. Os atacantes central, velho. Sai driblando todo mundo, cara. Não vem. Pega, cara. Ninguém vai em cima da bola. Mocando um quadrado aqui. Boa. A gente pé na bola, mano. Pô. Bom, André Santos. Ah, vou substituir, mano. Ah. Vai logo, filho. Substituir quando a bola toca a gente. É a primeira substituição... É o que eu vou bater forte. Sempre assim. A bola vai pra fora. É ponta perto de canto. Fica na frente. Que mal. Que mal. Muito mal batido este ponta perto de canto. O que é que se passa? Brinca, brinca. Ai, brinca, aí, brinca. Não tá impedido, velho. Ai. Meu Deus do céu. A bola não chega pros caras certos, cara. Ah, André Santos. Pelo amor de Deus. Estou erradão. Boa. Boa. Vem pra cima. Ah, os caras vêm pra cima. Teria. Sabe que eu vou driblar já, parece. Aí. Fica difícil, cara. Muito difícil. Ah. A bola não passa, não, não. Um passe. Ah, mano A Atlético é muito apelão, cara Só que é apelar, Atlético Aí, mano Aí, velho Caraca, bom, só pra nós A bola é sempre deles Olha, fica chamando falta, olha, fica chamando falta, cara Sério isso Que engraçado Ah, meu, vai, faz Ah, não acredito, mano Olha isso, galera Cadê, meu? Não, acho que eu vou, hein Acho que deviu alguém Ah, velho, foi indo em mim, cara Deve ter enviado os jogadores deles Ah, Gabriel Ah, velho Não tinha, deixa eu bater de primeira, senão o cara ia pegar O Atlético apela muito, cara Pra que apelar, velho Passa, Gabriel Aí, mano Aí, cara, quantos zagueiros tem ali Porra Eu sou, velho Não consigo pegar, mano Os caras jogam de um jeito Nem o carrinho pega, mano Toma, otário Morra Otário Jogo no chão mesmo Acho que o Rafinha Maca não gosta, né Mas tem deles também Não restam dúvidas Na goda aí Tá maluco É, reconhecendo a primeira derrota do campeonato, velho Fazer o que, né Máquina pelou Não tem jeito, né Máquina apela Sem jeito Deu fazer nada, cara Deu fazer nada Deu fazer nada Não tem jeito, cara Vamos andar Não, a máquina apela Muito Não tem jeito Não tem jeito Mas então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau